o assunto. Mas, como praticamente todos os vereadores que foram para Salvador fizeram uma reunião com o senhor Rogério, presidente da Embasa, e todos eles disseram que ele foi absolutamente atencioso, que ele demonstrou boa vontade e resolveu os problemas de Luiz Eduardo Magalhães, eu resolvi, então, mudar o assunto que eu ia falar e vou falar da Embasa. A Embasa começou a prestar serviço para Luiz Eduardo Magalhães em 2003, portanto, 14 anos. 14 anos de descaso, 14 anos de abuso, 14 anos de desrespeito, 14 anos de cobrança abusiva, 14 anos de serviço de péssima qualidade, e aí os vereadores de Luiz Eduardo Magalhães se reúnem, assinam o requerimento de CPI e o presidente da Embasa se transforma numa pessoa sensível aos problemas de Luiz Eduardo Magalhães. Ele não é sensível aos problemas de Luiz Eduardo Magalhães nem aqui e nem na casa dele. Ele está preocupado com as consequências dessa comissão especial de investigação. Ele sabe que os 14 anos de serviço de qualidade péssima que prestou para Luiz Eduardo Magalhães. Ele sabe que aquele esgoto, os esgotos que ainda estão sendo jogados in natura pelas ruas de Luiz Eduardo Magalhães vai custar caro para a Embasa. A população de Luiz Eduardo Magalhães não vai se deixar enganar com um sorrisinho fácil de um cidadão que diz que vai vir aqui conhecer o problema de Luiz Eduardo Magalhães e vai querer resolver. Mentira dele. Ele sabe a situação pela qual passa a população de Luiz Eduardo Magalhães com serviço de péssima qualidade que está sendo prestado. Não é um sorrisinho afável. Não é uma pessoa se dizendo sensível com os problemas de Luiz Eduardo Magalhães que vai fazer os vereadores dessa casa mudar de opinião com relação à CPI da Embasa. Nós vamos apurar sim. Nós vamos apurar a qualidade do serviço. Nós vamos apurar se o serviço foi bem prestado ou se não foi bem prestado e se foi cobrado além do serviço que foi prestado. E nós vamos responsabilizar a Embasa por isso. Porque ela tem sim que prestar o serviço pelo qual ela cobra. Não me venha aqui, senhor Rogério, dizer que o senhor é sensível aos problemas de Luiz Eduardo Magalhães depois de 14 anos de exploração do nosso povo. Nós, nessa casa, não aceitamos.